Na minha viagem pra Nova York, eu conheci o Chelsea Market, que é um mercadão que tem todos os tipos de comida e uma decoração muito rústica, que lembra muito assim, uma revolução meio industrial, não sei, enfim. E lá é muito bacana, gente, tem todo tipo de comida que vocês pensarem, macarrão, pizza, tacos, comida japonesa. E tá sempre muito cheio, mostrando quanto é de qualidade. Aí tá um pouco dos cardápios pra vocês e dos preços. E tem esse local aí que se chama Los Tacos Número 1, que é muito famoso aqui no TikTok, porque todo mundo que vai nele é apaixonado, mas a fila tá sempre muito cheia. Outros lugares que eu gostei bastante foram essa pizzaria, que eu comi uma pizza, e foi a melhor pizza de Nova York, uma pizza bem caseira mesmo. E eu caí na bobeira de pedir ketchup, eu tinha esquecido, gente, que italiano não gosta. Foi muito... foi sem maldade, eu juro por Deus, mas o pessoal ficou bem pistola comigo. E eu tô documentando toda a minha viagem pra Nova York, então se você não quiser perder nada, já me segue aí e confere todas as dicas se você pretende ir pra lá. E vá no Chelsea Market, porque é muito da hora.